Vai sair, vai sair, vem cá, vamos lá Oi, 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 oi Ai, oi, oi Uau O que você está fazendo? Eu vou fazer isso na casa. O que você está fazendo? O que você está fazendo? A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente já vai lá.